E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Lynch e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo onde eu falo sobre os aliens de Omni-Hero. Se você não sabe o que é Omni-Hero, é uma fanfic muito daora de BN10 e eu já fiz um vídeo todo sobre isso. Se você não viu, clica aí no card. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. O Ben obteve esses 10 aliens no primeiro capítulo da fanfic, em qual ele encontrou 10 aliens pertencentes a outras dimensões que estavam antes como prisioneiros. E o Omni-Trix, pra escanear esses aliens, ele decidiu entrar em modo de recalibração. Assim o Ben obteve os 10 aliens novos e o novo Omni-Trix. E sobre os aliens antigos, o Omni-Trix tava carregando eles, mas o Ben ainda pode usar o Omni-Trix, só que ele tem que usar os novos aliens. Enquanto os antigos, eles estão em backup externo do Omni-Trix. E agora o Ben tem que se virar com os 10 aliens que ele acabou de escanear. E bem, no vídeo de hoje eu vou introduzir aí os novos aliens, poderes, fraquezas, planetas, culturas e ainda vou mostrar como seria na versão de Omni-Vest. E é claro, eu queria agradecer ao Bruno Chimenez, que ele é um fã da HQ, que foi ele que fez as artes de como seria ele em Omni-Vest. O trabalho do cara tá incrível, né? E é por isso que o Igor, um dos criadores aí do Omni-Hero, ele me pediu pra colocar essas artes no vídeo. E também eu agradecer ao João Vitor Ross, da equipe do Omni-Hero, que foi ele que fez o cenário dos aliens pra ser usado no vídeo. E é claro, agradecer ao Igor e o Alexandre Magno, que eles foram os caras que criaram os aliens. E falando nisso, vocês devem estar se perguntando, como foi que eles fizeram isso? Bem, no começo da fanfica eram só eles dois, o Igrão e o Alexandre, né? Trabalhando lá. O Igrão, ele trabalhava no roteiro e o Alexandre nas artes. Aí, quando eles definiram que o Ben ia ter esses dez aliens, eles eram assim. Um fica com cinco e outro fica com os outros cinco, entendeu? Então, no caso aqui, o Igrão, ele criou os cinco primeiros, né? E falou pro Alexandre as suas ideias. E aí, o Alexandre, ele foi lá, fez o design e fez os cinco restantes, entendeu? Então, no caso, eu vou falar que os cinco primeiros aliens fez pelo Igrão e os cinco últimos fez pelo Alexandre. Beleza? Começando pelo alien preferido aí do Ben na HQ, o Power Up. O Power Up, ele é um alien musculoso, com torno de roxo e rosa. Ele possui uma roupa verde com a lixa preta no meio semelhante do Ben na HQ. Ele tem um cinturão dourado, na cinturão fica o Omnitrix. Tá aí a cena de transformação, né? Que eu vou passar aí, não só com ele, mas com todos os outros aliens. E como poderes e habilidades, né? Como o próprio nome dele sugere, vem do fato de que quanto mais ele recebe ataques físicos, mais ele fica maior, né? Mais o seu corpo e os músculos ficam maiores. Ao decorrer que ele vai crescendo, como um mecanismo de defesa, seus músculos vão aumentando, vai se abrindo placas de metal no seu corpo. Até ele atingir um nível máximo de metal no seu corpo. E ele também pode dar um diarmato e fazer uns terremotos com sua força. Aí, como fraquezas, é o que eu falei. Tem um limite de quanto o seu corpo pode crescer e aumentar os metais do seu corpo e nos seus músculos, né? E caso ele enfrentar um inimigo mais forte desse limite, ele pode acabar perdendo na batalha. E ele também é vulnerável a golpes não físicos, como ataque de energia, laser, explosões, etc. O Power-Up é um Up Musk do planeta Power-Land. O seu planeta é um pouco semelhante à Terra, né? Porém, ele tem águas roxas e satélites em sua órgula. O Power-Land, de uma forma bem resumida, ele parece uma cidade no estilo dos anos 20, e seus habitantes são no estilo gigante de rua nos anos 80. E os predadores, entre aspas, se a gente pode chamar eles assim, dos Up Musk, são os Energons. Que eles são seres gigantescos feitos de energia radioativa, igual a espécie do NRG, os Pripyatronzinhos Bs. E que eles conseguem derreter os Up Musk com apenas um toque. E tá aí a versão dele de um universo feito pelo Bruno Ximenez. O próximo Alien é o Elementar, ou Elements, né? Porque o Usagem tem tanto nome BR quanto inglês, né? Na HQ. E ele tem um rosto flamejento em forma de caveira, protegido por uma concha de água. Tem magma transbordando nos seus ombros. E na parte inferior dos braços, os troncos na parte superior dos braços. E os dedos de galhos. Ele tem sacos de ar na parte superior das pernas e pernas de galinha na parte inferior. E galhos nos dedos dos pés. Sai a cena de transformação. E como poderiza habilidades, né? O Sonoma mesmo sugere que ele pode controlar os quatro elementos. Só que em vez de fogo, ele controla lava, né? E ele parece uma fusão do fogo fado e do ameaçar quatro. Aí a sua principal fraqueza é que se ele usar muito dos quatro elementos ao mesmo tempo, ou em um curto período de tempo, ele pode se cansar. E assim vai forçar o bem a voltar à sua forma humana. Como aconteceu durante a sua primeira aparição. O Elementar, ele é uma amostra de DNA de Elementones do planeta Naturena. Naturena é um planeta coberto por vulcões, ventanilhas, forças, oceanos e casas de pele. Por isso, o seu povo viver em harmonia com isso, conseguiu o seu domínio, né? Desses elementos. Seus predadores são o Seifoice. E eles são seres que não são afetados pelos poderes dos Elementones e cortam suas cabeças para seus filhos para eles comerem. E aí tá a versão de Omniverse. Continuando aqui, o XYZ. O XYZ é composto por dois indivíduos separados que podem se fundir para criar um. Cada lado possui uma personalidade única. O XYZ pode se dividir e cada lado ter um nome em uma personalidade diferente. O XYZ, ele é cinza branco, ele tem olhos azuis, orelhas cor de rosa. Usa luva de metal com espinhos, possui braços mais fortes. Pernas finas. Tem um circo com espinhos no lugar dos pés e um traje branco com o símbolo de um X, cinza, no meio. Ele usa o símbolo do Omnitrix no cinto. Ele tem uma personalidade mais arrogante e gosta de resolver tudo na base da porrada. Isso é referente à personalidade do Ben na terceira temporada de Alien Force em Universo. O XYZ tem características principais à sua audição. Tem uma audição aguçada e seus braços não são fortes o suficiente para cortar até mesmo árvores. E o XYZ também consegue bater em fantasmas, seres intangíveis. Já o Y, ele é verde e ele tem olhos laranjas, ou orelhas verdes. Usa um lenço branco, sapato para trás com espinhos, possui pernas mais fortes. Braços mais finos. Tem um circo com espinhos no lugar das mãos e um traje verde com o mesmo símbolo semelhante a um X no meio. Mas com um tom de verde mais escuro. Ele também tem o símbolo do Omnitrix no cinto e usa um cachecol branco. O Y, ele é mais estrategista, ou tenta ser mais estrategista que o X. Ele possui uma personalidade mais séria e calma, que é uma referência à personalidade do Ben nas duas primeiras temporadas de Força Alienígena e alguns momentos de supremacia. E o Y, ele tem como característica principal o olfato aguçado. E ele é bem mais alto que o X, por ter pernas mais fortes, possibilitando ele a dar grandes saltos, correr mais e dar bicudas destrutivas. A XYZ é a combinação dos dois, com o lado direito sendo o X e o esquerdo sendo o Y. E quem tem o controle dele é o próprio Ben. O Ben, na forma de XYZ, ele pode dar 50% das habilidades de cada um. Aí a sua principal fraqueza é que cada personalidade tenta assumir o controle quando o outro está sendo o foco principal. Tornando o Ben responsável por mantê-lo sob controle. E fora que o X e Y, por ter personalidade diferentes, eles podem brigar e assim eles se separam, atrapalhando o Ben em certas ocasiões. O XYZ é um Tchunis do planeta Daburu. O planeta é formado por dois planetas que ficam interligados entre si. Daburu, de forma bem resumida, ele tem cidades iguais a uma metrópole na Terra, só que tudo em dobro, tá ligado? Casas são em duas, árvores em duas, torres gêmeas seriam torres quadrigêmeas e por aí vai. O Duofúria é o preso natural dos Tchunis. Eles, assim como os Tchunis, podem se dividir para caçar mais facilmente suas presas. E tá aí a versão deles em Omniverse. No Quimera, ele tem um rosto verde claro de rinocerano com olhos vermelhos, manchas verdes e um cabelo cinza, com um espinho amarelo na testa. Seu braço direito está coberto pelo verde escuro, enquanto o braço esquerdo tem três espinhos amarelos no braço. O Quimera tem espinhos amarelos em cada ombro, tem perna de elefante e veste um macacão preto e verde com o símbolo onitrix entre duas lixas brancas em sua cintura. E poderes do Quimera tem garras afiadas, força aprimorada e também tem a capacidade de transmutar partes do seu corpo, podendo criar asas e caudas e também chifres e etc. Podendo alterar qualquer parte do seu corpo, podendo substituir elas por partes de outros animais. São muitas as possibilidades que essa habilidade do Quimera pode proporcionar para ele. Mas ele tem como fraqueza o fator que essas transmutações podem deixar ele cansado. Ele é um mixte do planeta Metroflores. É um planeta comum, verde, de outra dimensão. Em Metroflores, seus habitantes vivem na selva e suas casas são feitas de folha nas árvores. Por serem tão resistentes quanto um tejuto terrestre. Os seus predadores são os Belero Hunters. Eles são semelhantes a humanos deformados. Eles tem buracos pelo seu corpo, quais salem lanças que facilitam para pegar suas presas. Temos a versão do Quimera de Omni-Vestos que a gente vê que ele teve como base o Enormossauro. Agora o Mago, em inglês Mag. O Mago é um indivíduo roxo, claro, com roupas verdes, brancas e pretas. Usa botas pretas com listras verdes. Tem uma capa com capuz roxo. Uma manopla branca com amuletos mágicos e um cajado mágico. Ele usa o símbolo dominitrico na cintura. O Mago tem super inteligência. Assim como o Podrão, que tem conhecimento sobre iguais que nem o Ben sabia, o Mago tem um vasto conhecimento sobre feitiços. No qual o Ben, para realizar esses feitiços, ele precisa ter uma grande concentração para conjurar esses feitiços de forma correta. E são muitas as possibilidades, desde invocar monstro de pedra, consertar coisas e assim, muito mais, tá ligado? Ele é um dos, ou se não, o mais forte dos 10 originais devido ao seu vasto conhecimento, poderes e inteligência em relação à magia. As fraquezas são que o Mago, ele não é um bom alien em quesito força e pode apanhar numa luta física. Seus feitiços podem ser lançados contra ele mesmo e eles podem não funcionar se o Ben não estiver muito focado. O Mago, ele é um magistral do planeta Mahosekai. Seu planeta tem um mapa que se assemelha a um dragão e um escudo mágico, parecido com um anel de Saturno, protegendo o seu redor. E uma curiosidade é que seu planeta e seu povo, eles foram originalmente criados por um feiticeiro extremamente poderoso que estava no tédio de um planeta vazio, fazendo o Mago ser uma espécie criada no Omnitrix, assim como o Trantê. O seu planeta lembra uma vila de filmes de contas de fadas, com direito até com bolhas no ar. Os seus parados são os Dracones. Eles são dragões mágicos que têm a capacidade de usar o feitiço que rebata as magias dos magistralos, contra eles que vivem na superfície de Mahosekai. E foram criados originalmente pelo Mago, que fez o planeta, porque ele queria que esses Dracones fossem os moradores do planeta. Mas ele mudou de ideia e fez os magistralos. Até a versão dele em Omniverso, feito pelo Bruno Ximenez. Agora vamos para o Areal, em inglês Sandbox, que é uma área que a gente já conhece. Ele é uma área que vamos dizer que é oficial, só que ele não tem a sua aparência oficial divulgada. E o Areal, ele é uma massa viva de areia, como o próprio nome indica, mas ele faz parte de uma espécie de guerreiros. O que dá a esse alienígena uma armadura de samurai preto com detalhe verde. Ele usa Omnitrix no cinto e tem uma caixa marcada com o número 10 em suas costas, que segura umas bandeiras com o seu nome Omnitrix nele. O Areal é capaz de alterar seu corpo à vontade, geralmente fazendo isso para criar armas de combate ou moldar seu corpo de maneira para facilitar seus movimentos. Fora que ele pode manipular outras areias ao seu redor, o que dá uma vantagem, que se tiver um deserto ou numa praia, por exemplo. E como já foi mostrado na HQ, Areal tem fraqueza a rajada de som, fazendo ele desmontar sua forma. O mesmo vale para a jator de água, que tem o mesmo efeito. O Areal é um Sandor. Os Sandor são criados através dos cristais da vida, que ficam perto do planeta Saária. Quando os cristais se fundem com as áreas de Saária, aí criam o Sandor. A caixa que Areal usa em suas costas foi desenvolvida pelos Sandor, para proteger esses cristais. Mas caso os cristais foram destruídos, o Sandor morre também. E Saária é um planeta de deserto totalmente feito de areia. O seu interior ele lembra muito um deserto. Mas os habitantes vivem no subsódio do planeta, que é o estilo da civilização da cidade de baixo, tá ligado? Para se esconder dos seus predadores, que são os Oster Waters. Oster Gigantes que tem a capacidade de soltar água e por isso se torna tão perigosos quanto o Sandor. E tá aí a versão dele de Omniverse. E agora vamos falar um pouco aqui do Areal da Amino, né? Que ele é um conceito diferente desse daqui, né? No caso, temos aí a fanart dele. É uma fanart bem clássica aí do Areal, né? Ele foi feito aí por um desenhista que manja de fanart de fanart, né? E essa é a aparência dele lá na Amino. Então como poderes, né? Ele tem uma vibe diferente aí, um conceito diferente do Areal do Omnihiro. Ele tem um conceito mais OP. No caso, ele consegue aí, além de controlar a areia, ele tem essas placas, né? Que essas placas, elas conseguem gerar eletricidade e também poderes temporais. Por causa que a areia dele é sintética. E assim gera energia para ele produzir eletricidade. E com essa eletricidade, ele pode entrar no fluxo temporal. E assim, ele passa muito tempo lá e pode ficar igual o Professor Paradoxo, na verdade. Em um certo momento da história, né? Dos Areafibianos, que esse é o nome da espécie dele, né? Essa espécie que lutou contra... Teve várias guerras contra os Izonianos. A espécie do Joker, né? Se você já conhece o Joker, se você não conhece, vou deixar o link aí no card, né? Do vídeo que eu faço sobre ele. As placas dos Areafibianos, eles se espalharam por várias partes do cosmos, em vários planetas. E assim, eles se adaptaram, né? A esse tal planeta. Assim, eles criaram várias subespécies dos Areafibianos. Tanto que, se você vê lá no Amino, o Areal do Omnihiro tá lá como uma subespécie do Areal, entendeu? Então os Areafibianos são um conceito muito da hora. De ter várias subespécies diferentes, com vários poderes e tal. Então, é isso. Também tem o Coraça, outro Areafibian oficial que não teve o visual revelado. O Shellhead. O Coraça, ele parece um tartaruga robótico humanoide verde, com detalhes em preto e amarelo. Ele usa o símbolo do Donutrix na cintura. Ele tem um rosto amarelo, com uma viseira vermelha, com um símbolo da paz intergaláctica acima dela. Tem dois canhões pretos e verdes nas costas. O Coraça, ele também possui um símbolo semelhante ao Donutrix em seu casco. O Coraça, ele tem várias partes do seu corpo que podem se abrir e levar canhões para poder meter bala nos inimigos. Em sua forma quadrúpede, ele pode usar seus dois canhões nas costas para atirar fragmentos semelhantes à bala. No monstro supremo. E mantém o Donutrix protegido. E nessa forma, ele também pode atirar para um revólver que ele tem na boca. E o Coraça, ele é capaz de se proteger no casco. Sua fraqueza é que a munição dele é limitada. Ou seja, ele pode acabar muito rápido. Fazendo com que o Coraça, ele seja obrigado a se esconder em seu casco ou ficar desprotegido. O Coraça é um Shield Hull do planeta Turtuli. Ele é composto por uma carapaça de metal para ser protegido de ataques de bombas ou armas de planetas inimigos. Sua civilização vive em cidades bem futurísticas com a tecnologia mais avançada do seu universo. Os seus perigos naturais são os corta-chapas. Eles são seres criados em laboratórios que possuem a capacidade de cortar a carapaça de metal do Shield Hull. E também com medo. Está aí a versão dele de Omniverse. Prosseguindo com o Narigudo, ou Big Nause. O Narigudo, ele tem um corpo vermelho pequeno e ele é magricelo com cabeção e nariz gigante. Com um boné preto, um 10 branco e detalhes verdes. Um lenço branco, óculos verdes, luvas e calças pretas com parte verde. Um cinto branco que contém um nitrix e sandálias verdes. O Narigudo, ele tem um nariz que frequentemente está escorrendo catarro. Mas essa é uma fonte do seu poder. Por causa que como o catarro dele é ácido, ele pode ajudar muito na batalha. E ele também pode modelar esse catarro com um visto no capítulo 2 da HQ. No qual ele pode usar esse catarro como chicote para cortar os robôs do Galorde. E o Narigudo, ele também possui uma resistência muito boa. Por causa do previsto que ele conseguiu sobreviver à missa e jogado contra ele. E só ficou meio sujo, com impacto. Outro poder que ele tem, que sem suas sandálias, ele ganha uma super velocidade que pode se igualar ou superar a velocidade do acelerado. Tanto que as sandálias dele já foram feitas pelo Omnitrix para poder controlar melhor as habilidades dele. Porque sem a chinela, ele fica com uma velocidade absurda. E com fraqueza, é que o Narigudo, ele não é tão forte fisicamente. O Narigudo, ele é um brief do planeta Flang N. Flang N é um planeta verde que parece uma grande bola de meleca jogada no espaço. O seu interior parece um grande lixão com um selvede que frequentemente está chovendo catarro nele. E os seus predadores são os Rochapods. Eles são seres que possuem uma carapaça de pele que consegue ser mais resistente do que os ácidos do Narigudo. Então é a versão dele de Omniverse. Agora vamos para o Eletrocego, ou Bat Bolt. O Eletrocego, ele é um alienígena cego que é em forma de morcego com pelo branco em volta do pescoço, rostos, braços e pernas, corpo cinza, manchas verdes nas asas e orelhas rosas com manchas vermelhas. A visão do Eletrocego é semelhante à do besta. Ele pode funcionar para reconhecer o ambiente ao seu redor. O Eletrocego, ele pode ficar tanto intangível como invisível, que é um sistema de defesa para a espécie dele se defender dos predadores. Ele pode atacar com um dos elétricos e é capaz de andar sobre eletricidade semelhante a um anfíbio. Um dos ataques da assinatura dele é o Mordida Laser, um golpe geralmente usado por sua espécie para pegar suas presas. O Eletrocego é um espaço que ele alcança uma velocidade ainda maior que o do Arraia Jato, podendo atravessar galáxias e o universo só voando. O Eletrocego, ele é um Brinodáctil do planeta Pterópia Kit. E uma curiosidade é que esse planeta existe em três universos diferentes, porque os Brinodáctils, eles costumam fugir de universos e galáxias para fugir de seus predadores. Pterópia Kit é uma gigantesca floresta de cavernas onde vive um Brinodáctil, um lugar extremamente escuro com várias tempestades frequentes de raio. O predador dele é o Kurojigri. Ele possui vantagem de suas presas devido ao seu tamanho e por terem visão, mas os Brinodáctil conseguem se virar com seus poderes elétricos e velocidade. Então é a versão dele de universos. E para finalizar, temos aí o Snowbeast. É aquele que parece um uso polar e tem olhos azuis claros, veste uma jaqueta preta com lixas azuis e um cinto branco e veste um traje preto com detalhes verdes e embaixo que contém o nitrix na cintura. Ele também tem estruturas parecidas com cristais de gelo nos ombros, pés, braços e mãos. Mas diferente dos demais aliens da fanfic, o Snowbeast possui uma subespécie no nitrix. No caso, aqui vocês viram, é o Snowbeast Polar e essa aqui é a versão pardo. Ele é igual ao Snowbeast Polar, exceto que ele tem pelo marrom, que vai se assemelhar mais com o urso pardo. E em vez de possuir que ele já tem gelo nos ombros, ele tem, nos mamílios, duas manchas nos ombros e o traje que ele usa por baixo da jaqueta é maior. E vamos falar dos poderes que ambos possuem. A principal característica do Snowbeast é que ele pode criar arma de gelo, espada, garras, escudos e pistolas, etc. O Snowbeast também tem uma criocinese, ou seja, pode manipular gelo aí. Da mesma forma que o diamante pode dominar seus cristais, controlar seus cristais ou chama controlar o fogo. E ele tem um ataque muito poderoso que é chamado de rajada de gelo. Uma rajada congelante muito forte que pode congelar tudo à sua volta. E como vocês podem ver aí, bem no estilo Kamehameha. E bom, para falar das diferenças entre o Snowbeast Polar e pardo, o Snowbeast Polar só pode criar armas brancas, como facas, lanças, machadas, etc. Com seus poderes de gelo. Agora o Snowbeast Pardo, ele pode criar armas de longo alcance, como bazuca, catapulta, revólver, catrebo com cristal de gelo ou bola de neve. O Snowbeast Polar, ele faz rajada de gelo com suas mãos. Já o Pardo, ele dispara da sua boca um bafo congelante. O Snowbeast é um Kuma Frigian do planeta Winter. O Winter é um planeta que só possui duas partes, o hemisfério sul e norte. O lado sul do planeta não tem muita neve e é onde vivem os Kuma Frigians Pardos. Mesmo que essa parte não fique nevando, ele possui um vento frio extremamente forte, por isso que até seus moradores possuem a habilidade de gelo. Já a parte do norte é mais similar ao Polo Norte do nosso planeta, onde neva diretamente. Os seus preadores são os Focalvos. Eles são focas gigantes que soltam lava da sua boca, mas, para o bem dos Kuma Frigians, eles estão entrando em extinção, por causa da mudança de clima do planeta. Está aí a versão dele de Omniverse. E bem, um comentário que eu ouvi bastante no vídeo anterior é que muitos perguntaram se o Snowbeast é uma cópia do Rath. Muita gente perguntou isso lá nos comentários. Tanto que eu perguntei lá para o Igor, e ele me explicou direitinho. Então agora eu vou diferenciar o Snowbeast do Rath. Para começar, o Snowbeast é um animal com uma personalidade agressiva que nem o Rath. Mas isso é uma característica da espécie, porque os Kuma Frigians são uma raça que vivem em guerra frequente. De pardos contra polares, contra seus predadores, e assim vai. Um possui uma personalidade mais agressiva vindo deles. Uma coisa que difere o Snowbeast do Rath é que o Snowbeast não deixa o bem burro. Eu sei que muitos que leram aquela padafa que o Snowbeast discute com a Kai, podem pensar que foi burro, só que não foi burro. O Snowbeast se provou que não foi, por causa que ele só falou o que ele queria falar para a Kai. Por causa que o Snowbeast é assim, ele fala na cara mesmo, sem se importar se vai machucar ou não. E eu acho que a principal diferença entre os dois é que, diferente do Rath, ele não fala, deixa eu te mandar a real, Kevin e Ethan Levy, tá ligado? Ele não chama pelo nome completo. É muito pelo contrário, ele chama por apelidos grosseiros, né? Tipo, ele chama a Kai de minha nega, ele chama o Kevin de cara de pau, entendeu? Por causa que é uma característica dos próprios Kuma Frigians, né? No qual eles só chamam pelo nome as pessoas ou seres que eles respeitam. Aí você pergunta, ah Daniel, então quer dizer que o Ben não respeita seus amigos, por isso que o Snowbeast chama ele por apelido? Não é bem assim, galera. É que mesmo as pessoas que os Kuma Frigians respeitam, eles têm dificuldade de chamar pelo nome. Aí por isso que eles têm costume de chamar por apelido, né? É só uma falta de costume mesmo. Aí, ou seja, o Snowbeast possui um comportamento parecido com um rato, no quesito raiva e de se achar, mas ao mesmo tempo ele possui diferenças, bem notórias por causa da cultura e de sua espécie. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu acho que foi um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado, né? Então, comenta aí se você gostou, se vocês querem mais vídeos de Omni Hero. Então, deixa aquele like, se inscreveu no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!